Música Os hormônios da tireoide, a triodotironina, o T3, e a tiroxina, o T4, não apresentam grandes mudanças em suas taxas de secreção no curso de um dia, o que nos leva a crer que eles trabalham para manter praticamente a linha basal dos seus efeitos, manter o status quo. Independentemente disso, eles conseguem agir praticamente em todos os tecidos do corpo, pois há receptores de hormônios da tireoide em praticamente todas as células. Embora seus efeitos não costumem ser imediatos, geralmente se inicia com lapsos de horas, dias ou mesmo semanas, dependendo do fenômeno considerado. Os hormônios da tireoide exercem efeitos no metabolismo, além de terem ações importantes sobre o desenvolvimento normal, especialmente em determinadas fases da vida dos animais vertebrados. Bom, não são conhecidos muitos estímulos que impactam a secreção desses hormônios, no sentido de levarem à secreção desses hormônios tiroidianos, mas a exposição ao frio, especialmente a animais endotérmicos, induz aumento de secreção desses hormônios. E, por outro lado, o jejum, o jejum mais prolongado, diminui os níveis dos hormônios da tireoide. Muito bem, em relação ao metabolismo, os hormônios da tireoide têm o potencial de afetarem o metabolismo basal. Bom, vamos olhar esse gráfico aí que coloco para vocês. Essa curva indica níveis diferentes da atividade da tireoide. Vamos marcar um intervalo aqui e considerar esse intervalo como nossa referência. Esse intervalo que marquei agora, vamos considerá-lo, então, como o intervalo homeostático da função da tireoide, ou seja, o estado de eutiroidismo, o estado normal do funcionamento da tireoide. Esse ponto central que eu marco aí para vocês também é uma medida qualquer de tendência central, como, por exemplo, uma média, níveis médios dos hormônios. Quando há aumento dos hormônios da tireoide, há aumento da taxa metabólica basal. Por outro lado, quando eles diminuem, há queda no metabolismo basal. Agora, essas flutuações podem ser demasiadas e sustentadas ao longo do tempo, gerando estados possivelmente problemáticos em múltiplos graus. Ou seja, podemos ter alterações que estão desde assintomáticas até aquelas com consequências bem limitantes e graves. Resumidamente, desregulações nos hormônios da tireoide podem levar, entre outras consequências problemáticas, tanto à exacerbação do metabolismo, quanto à sua redução excessiva, condições essas denominadas, respectivamente, de hiper- e hipotiroidismo. Em relação ao desenvolvimento, os hormônios da tireoide são também cruciais para uma série de processos em nós e outros animais. Em mamíferos, a falta de hormônios da tireoide no início da vida podem levar ao nanismo e ao desenvolvimento precário do sistema nervoso, gerando a condição chamada em humanos de cretinismo, que é uma condição com marcante, com profundo retardo mental. Majoritariamente, as ações dos hormônios tireoideanos são genômicas. Isto é, eles se ligam e ativam receptores intracelulares que estão associados a porções específicas de genes-alvos nos DNAs. Essas porções específicas de ligação são chamadas de ERH, elementos de resposta hormonal, ERH. Os receptores de hormônios da tireoide se associam comumente a outras moléculas, formando um complexo para exercerem suas ações no DNA. A principal molécula é outro receptor chamado de receptor de ácido retinóico, que recebe a sigla RXR. Assim, esse complexo que ativará a transcrição genética é formado pelo receptor de hormônios tireoideanos e o receptor de retinóide X. Sim, os hormônios tireoideanos podem gerar ações em genes-alvos se ligando a seus receptores sem que estes se liguem a outras moléculas, mas o mais típico é haver conjugação com outros receptores e, como dito, o mais comum é o de retinóide X. Muito bem, esse complexo é um heterodímero, ou seja, é um dímero, pois consiste em um complexo de proteínas formado por duas subunidades diferentes, que são os dois receptores mencionados. E hétero, pois, como dito, as moléculas são diferentes. Se fossem iguais, teríamos um homodímero. Bom, a consequência da interação com o DNA é alterar a transcrição de genes. Isso significa que os hormônios da tireoide tanto ativam quanto inibem a expressão de certos genes. Embora tanto o T3 quanto o T4 possam se ligar aos receptores nucleares de hormônios da tireoide, em sua maioria é o T3 que se liga. O T3 é responsável por algo acima de 90% da ocupação de receptores de hormônios da tireoide em condições fisiológicas normais. Basicamente, os hormônios da tireoide entram nas células e, em geral, o T3, vindo do plasma ou convertido dentro das próprias células por desiodação do T4, se liga aos receptores. Da transcrição desses genes, uma série de proteínas são produzidas e atuam em diversos processos no corpo. Pela ação dos hormônios da tireoide nos tecidos alvos, teremos alterações metabólicas. Especificamente, os hormônios da tireoide estimulam tanto reações catabólicas quanto anabólicas nas vias que afetam carboidratos, proteínas e gorduras. Em relação ao metabolismo de carboidratos, a elevação dos níveis de hormônios da tireoide aumentam a glicogenólise, ou seja, a mobilização, a quebra de glicogênio, que é um polímero de glicose que o corpo sintetiza para armazenar glicose em vários tecidos, como no fígado. Os hormônios da tireoide aumentam também a produção de glicose no fígado por outra via, pela gliconeogênese ou neoglicogênese. São a mesma coisa, são sinônimos. Resumidamente, esse processo, a gliconeogênese, consiste em produzir glicose usando como materiais para tal processo compostos que não são carboidratos, como aminoácidos e glicerol. Nessa linha, em prol do processo de neoglicogênese, os hormônios da tireoide o facilitam por aumentarem a disponibilidade desses materiais necessários, os aminoácidos e o glicerol, para a síntese de nova glicose. Agora, esses processos acabam não gerando hiperglicemia, pois o aumento da liberação de glicose para o sangue logo leva a uma resposta pancreática que aumenta a secreção de insulina, que induz, por sua vez, a captação celular de glicose, prevenindo a hiperglicemia. Ao contrário, com a redução nos níveis de hormônios da tireoide, temos diminuição tanto da glicogenólise quanto da gliconeogênese, mas com a mesma tendência de manutenção de níveis normais da glicose plasmática. Em relação ao metabolismo proteico, o aumento nos níveis dos hormônios da tireoide levam a uma condição majoritariamente catabólica, ou seja, embora os hormônios da tireoide possam induzir síntese proteica, a proteólise, que é a quebra de proteínas, supera a síntese. Assim, a tendência é de catabolismo proteico. Muito bem, quando aumenta a necessidade de aminoácidos para a gliconeogênese hepática, os hormônios da tireoide induzem proteólise predominantemente nos músculos. Não à toa, quando o indivíduo possui hipertiroidismo, portanto, aumento excessivo da presenciação dos hormônios da tireoide, observa-se marcante perda de massa muscular, fraqueza muscular e eliminação renal aumentada de ureia, que é justamente um subproduto nitrogenado da degradação de proteínas. Agora, por outro lado, quando os níveis de hormônios da tireoide caem, significativamente, tanto a síntese proteica quanto a proteólise ficam reduzidas. Em relação aos lipídios, temos uma condição análoga ao que acontece com as proteínas. No advento do aumento da necessidade de substratos para a gliconeogênese, observamos que os hormônios da tireoide, embora possam produzir lipogênese, que é o armazenamento de gordura no tecido adiposo, eles induzem predominantemente lipólise no tecido adiposo. Isso significa que há um aumento na degradação resultante de triglicerídeos nesse tecido, fornecendo o glicerol para a síntese de glicose. Paralelamente, os ácidos graxos livres liberados fornecem parte de energia para os hepatócitos suportarem a demanda energética do processo de gliconeogênese. Hepatócitos são as células do fígado. Lógico, quando a gente tem um aumento demasiado dos hormônios da tireoide, no caso de um hipertiroidismo, a gente vai ter uma perda muito significativa de gordura, e o indivíduo vai emagrecer visivelmente, vai perder massa corporal visivelmente, já que ele também vai perder massa magra, músculo. Agora, quando temos o contrário, ou seja, na queda significativa dos níveis dos hormônios da tireoide, a gente observa redução da lipólise e redução da lipogênese também. Agora, quando a gente tem uma diminuição muito expressiva, patológica, no caso do hipotiroidismo, pode ser que, nesses casos, a lipogênese supere a lipólise, levando ao acúmulo de gordura. E como, paralelamente, a queda no metabolismo basal, esse acúmulo de gordura no corpo vai ser demasiado. Vamos ter, como consequência, aumento demasiado nos níveis de gordura corporal. Por isso, o indivíduo com hipotiroidismo engorda muito. Muito bem. Além disso, em relação ao colesterol, na diminuição significativa dos hormônios da tireoide, a degradação de colesterol diminui mais do que sua síntese, portanto, o aumento dos níveis plasmáticos de colesterol, representados pelos aumentos nos níveis de LDL. Por outro lado, no aumento marcante dos hormônios da tireoide, temos aumento da captação, principalmente hepática, de LDL, diminuindo, assim, os níveis plasmáticos de colesterol. Por fim, os hormônios da tireoide são importantes para a maturação dos adipócitos, pois aceleram a diferenciação de pré-adipócitos, vamos dizer assim, em adipócitos, que são cruciais para exercerem múltiplos efeitos no metabolismo lipídico. Legenda Adriana Zanotto